Música Arla 32 Arla 32 hoje Faz parte do dia a dia Da turma do Terce, você tem um caminhão Euro 5 Você tem um caminhão Euro 5? Tem muita gente que está adulterando, está dando uma dor de cabeça danada Já mesmo fiz uma matéria sobre esse assunto aqui Deu muita dor de cabeça, vem cá, caminhão que você roda Costeleixo Esse aqui é o seu? É Que ano que é o seu carro? É 2014 Verdura Verdura? É Tá aí, verdura Você também puxa verdura? Isso Trabalha com 16,20 Você também errou 5 ainda ou não? É Usa muito Arla ou... Bastante Bastante Isso aqui para colocar naquele tanquinho ali é uma briga? Dá trabalho Quem põe você ou o pessoal do posto? Eu, o cara do posto É É E olha, dá um trabalho Vem cá, meu, vem cá Como é que você chama? Oi, Evaldo, vem cá Evaldo, ele está falando que isso aqui dá um trabalho danado para colocar lá no tanquinho E sobra geralmente para o pessoal do posto É, isso aí sobra para nós Sobra mesmo? Sobra É muito dificultoso? É, dificultoso Vocês têm alguma forma de ficar mais prático? Na verdade, nós... ele vem a uma engueirinha, só que ele é ruim de pôr, daí nós adaptamos Esse galão aqui para facilitar um pouco Só que mesmo assim é difícil Isso aqui é para facilitar um pouquinho? É para facilitar um pouco Mas mesmo assim... Mesmo assim é trabalhoso Você pega, joga o arla aqui dentro e isso aqui vai lá para dentro do tanquinho Isso, só que na verdade usa dois frentistas daí Um para segurar e outro para virar o balde daí É complicadinho, né? É, bastante Olha, é complicadinho A gente vê que cada dia, cada segundo o pessoal vai se adaptando Isso aqui é uma adaptação O pessoal já vem com a mangueirinha que é para adaptação E vai se adaptando Lá O pessoal está com alguma coisa diferente lá Vamos dar uma olhadinha lá agora Vem cá Rapaz, vem cá, vem cá, vem cá Olha só o que eles vão apresentar Vem cá vocês dois Encontrei com esses dias A gente chama de... A turma que está sempre buscando uma forma de ajudar a vida do pedaço Marcião, vem aqui O Marcio aqui abriu até o espaço O Marcio é o dono desse posto aqui O Marcio, há quanto tempo você tem o posto aqui? Esse posto é um ano e meio Um ano e meio? Mas eu tenho 20 anos que eu estou no ramo É mesmo? Na região aqui ou fora? É, na cidade mesmo, mas no centro da cidade Colocar ar lá, é uma dor de cabeça para a frentista? Ah, é sempre um trabalho Principalmente no caso deles São dois funcionários São dois funcionários que ficam amarrados num trabalho desse Que parece tão simples, né? Parece tão simples, vem cá Peter Peter Vem cá, Jorge Peter e o Jorge Vocês estão fazendo assim Eu tenho uma forma de ajudar a vida dessa turma toda Que facilita a vida com uma coisa muito simples Sim, com certeza Inclusive a bombinha foi desenvolvida com esse objetivo De facilitar a introdução do ALA 32 no tanquinho Porque a gente conhece as dificuldades que o frentista tem Para poder fazer isso Isso foi desenvolvido aqui ou vocês trouxeram de fora? Não, foi desenvolvido aqui no Brasil mesmo É, desenvolvimento é nosso Cabeça de vocês Cabeça nossa Explica uma coisa tecnicamente Dá licença aqui É uma mangueira simples, gente Ó Bangueira simples e tudo Não tem nada diferente aqui O segredo está aqui O segredo está nessa bombinha Que tem uma válvula de esfera dentro Que você quando faz um movimento descendente no tanque O líquido sobe E no movimento inverso A válvula fecha Então você vai formando uma coluna de líquido Que depois de três ou quatro movimentos Ela tem um fluxo natural pela gravidade Quer dizer Resolvido o problema Sem contato com pele Protegendo o meio ambiente Quer dizer É totalmente segura Tanto do ponto de vista de você não derramar Como de não ter contato com a sua mão E com a sua boca Que a gente via que o pessoal inclusive Botava até a boca no ALA Que é um crime É um risco enorme Isso aqui Além de servir aqui Também para quem quiser fazer uma transição de tanque para tanque Ah, para diesel, para gasolina Para álcool, para ácido Do que for ela serve para tudo Ô Jorge, demonstra para nós Como é que funciona isso Para facilitar a vida deles aqui Ô Marcio, fica de olho Para ver se vai ajudar, hein Vem cá Vamos lá Marcio Vai lá O que você faz? Tão simples quanto isso Você coloca a mangueira dentro do tanquinho do ALA Você coloca a bomba dentro do galão do ALA E faz alguns movimentos Esse movimento, só uma coisinha É justamente para poder o líquido subir Exatamente E fazer esse movimento Exatamente Você vê que já está enchendo o tanque E é super rápido Você consegue introduzir 20 litros de ALA Em aproximadamente 2 minutos Ou talvez até menos Segura aí um pouquinho Volta mais uma vez Só para você ver Agora pode tirar Repita Repita, vamos lá Tira ele novamente Tirou Deixa eu ver aqui Gente, o que importa O que eu achei interessante aqui é isso Tira um pouquinho só Isso aqui é uma válvula Tem uma esfera aqui dentro Isso aqui é fácil Cada vez que você dá um toque Dá um toque forte Isso mesmo, Jorge? Por favor Dá um toque Você vê que vai subir no líquido Uma hora que ele subiu Num ponto Que ele ultrapassa essa curva Acabou o trabalho Já foi Acabou E aí você tem aí Uma vazão bem rápida Rápida Eu consigo colocar até 20 litros Em até 2 minutos Até 2 minutos Até menos que 2 minutos É tranquilo Facilita muito a vida do frentista Do dono de posto Porque uma grande preocupação do pessoal É o tempo que demora Para você colocar Não tem respiro Isso daqui E tem um funilzinho Fica naquele glue 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 A pessoa perde 10 minutos Para abastecer um tanque desse Com o nosso dispositivo Vai super rápido Facilita isso aqui? Ah, com certeza Já deu para ver Que o negócio é muito bom Eu já tinha visto Inclusive Propagandas de alguns fornecedores Mas não acreditava muito Realmente é bom Isso aí para você Que se mexe direto Você e outros parceiros seus aqui Pode ajudar mesmo? Nossa, vai ajudar bastante E muito ainda Isso aqui é uma mangueira baratinha Uma mangueira cara Barato É super barato O que é super barato Para quem está lá Super barato Super barato Para o cara Vem e crau em mim O que é super barato Dá uma ideia Me dá uma ideia É 20 reais mais ou menos O preço Realmente é barato Para quem é frentista Para quem mexe com isso Constantemente é barato Se alguém quiser Tiver mais informações A respeito do produto de vocês Como é que faz? Pode entrar no nosso site www.magiflux.com.br Ou por nosso telefone 11-2364-0442 Então não está aí né Estava com arla aqui Estava com arla aqui Estava vazio Vem cá Está vazio Então agora você vai ganhar Um balde de óleo aqui Bom né Vem aí Só que depois tem que você Mais dois Aí compra Bom está aí gente Só as coisinhas simples Do dia a dia Que facilita a vida das pessoas Tem sempre alguém pensando Para facilitar a vida da gente Está aqui Está aí o pessoal Jorge, obrigado Obrigado você Trocão Muito obrigado a você Eu que agradeço Manchão, valeu aqui Eu que agradeço Gostei muito de vir aqui No meu estabelecimento De fazer a demonstração Passamos aqui Ele ajudou a gente Obrigado você também Obrigado Eu que agradeço Boa viagem para você Valeu Valeu, obrigado Valeu Ele puxa a verdura Só para você saber Vai comer uma verdurinha Depois está em São Paulo Se acha São Paulo Qualquer lado Qualquer lado Eles dois puxam Ele está no trecho Simbora E aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá